Olá amigos do canal do Estúdio Zacra, eu sou o Luiz Acra e nesse vídeo vou mostrar para vocês um armário que eu vou fazer para a cozinha, é tipo um buffet né, um aparador, é mais ou menos isso, que vai ter uma torre em cima dele então não é bem um aparador né. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a montagem dele né, vou mostrar aqui o material que eu vou usar tá, vou usar esse MDF Nero Rust né, e vou usar o branco TX também né, aí ó, Nero Rust e o branco TX, aqui já está as estruturas das gavetas né, E aqui tá a base dela ó, a base, aqui vai ser branco também TX, e aqui vai ser o tampo né, que essa é uma prancha de eucalipto, aí ó, eu vou cortar ela né, que ela tem 2 metros e 20 por 60, Então, eu vou cortar, para ficar bem, bem justinho lá, vai ficar bacana, vou invernizar, fazer uns acabamentos. Então, vamos acompanhar aí pessoal, vou fazer a, colar a borda aqui, bonitinho ó, né, nas madeiras, tudo, para ficar bem acabado, então vamos seguindo. Música 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 Música